E aí, pessoal? Beleza? Jonathan aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje eu já, novamente, sou uma galera de Zadventry pra gente conversar um pouco sobre um rumor que o inscrito Black Cat me passou no Discord. Queria agradecer ao Black Cat pela informação, né? De acordo com ele, um membro da guilda dele conseguiu essa print de um gringo aí na internet que tem algumas informações bem interessantes sobre a New Era, né? Que seria aquele momento do jogo onde a Montyon introduz algum novo... Um novo upgrade, algum novo herói, alguma coisa realmente que impacte o ano do jogo, né? Então a New Era é sempre um momento muito esperado pela comunidade. E essa semana ela já tá bem estranha, né? Porque ontem, quarta-feira, não teve Pet Note. Hoje, quinta-feira, também não tá tendo. Amanhã, sexta-feira, acredito que não vai ter atualização. E eu também acho que essa atualização só vai sair na segunda, como o calendário já falava. Só que eu nunca vi uma atualização sair numa segunda-feira. Mas, pelo visto, vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. Já houveram, sim, outras datas que rolaram atualizações. Vai ver, eles precisavam de mais tempo pra poder finalizar esse negócio. Por isso o prazo tão longo, né? Pra sair uma atualização. Bem capaz do Pet Note sair no sábado, né? Então as coisas estão um pouco confusas com relação a datas até então. Então eu vou estar trazendo aqui essas informações pra vocês que o Black Cat me falou. Inicialmente, as informações são sobre patches e também sobre os modos que vão, é, meio que utilizar os patches como grind, tá ligado? Então, vamos lá. Primeira informação. Novo sistema de desenvolvimento de heróis Companheiros Soundbound. E ali o tempo estimado de lançamento seria na New Era, no começo de março, né, de 2024. E basicamente é um novo sistema que é muito parecido com a Lunomancia. E ele vai ficar na interface do herói. E cada personagem do jogo vai poder ser vinculado a um patch. O que é diferente do AFK Arena, né? No AFK Arena, e até também no Epic Seven, que tem um sistema de patch, né? Você utiliza um patch pro time que você tá utilizando. Então se você tá jogando ali a campanha, um patch pra aquele time da campanha. Um patch pro time da Torre de Babel. E por aí vai. Só que aqui no MLA, aparentemente, vai funcionar diferente. Vai ser um patch pra cada personagem, tá ligado? E aí esses companheiros, como eles estão dizendo aqui na tradução, é uma tradução bem literal, tá ligado? Provavelmente foi utilizado algum sistema pra traduzir isso daqui. Eles são divididos em diferentes raridades com vários companheiros pra escolher. E cada companheiro pode aumentar os atributos do seu herói vinculado e também fornecer novas habilidades. Cada companheiro tem um conjunto diferente de habilidades pra oferecer. Para ativar e desenvolver os companheiros, será necessário um novo tipo de recurso que há a ser nomeado, né? Não foi nomeado ainda. Os recursos poderão ser obtidos através de outros modos ou novos pacotes. Então, claramente, teria pacote, né? Pra você gastar dinheiro e evoluir os patchs mais rápido. Obviamente, um sistema pay-to-win, porque é um jogo gacha. Vamos passar por esse ponto que a gente sempre fala. Já tá todo mundo cansado de saber. Mas, ele vai trazer esse sistema de companheiro que vai funcionar de um jeito até que interessante, né? Mas um jeito também um pouco complicado de funcionar. Porque quando o patch é pro time inteiro, você evolui um patch pra cinco personagens diferentes. Agora, você vai ter que evoluir um patch por herói. Então, por exemplo, se você tá jogando uma campanha 70, que você precisa ali de seis times pra poder jogar o modo, você vai precisar de 30 patchs. Um pra cada personagem. Então, realmente, acaba sendo um grind bem custoso. E se você pegar as torres milagrosas, né? Você vai precisar de 10 patches pra cada herói que você não usa na campanha, né? Porque, por exemplo, às vezes as pessoas não usam a Hanabi, as pessoas não usam a Ginevere na campanha. Então, você vai precisar colocar patch nesse personagem pra jogar as torres milagrosas, né? Então, vai ser uma quantidade absurda de companheiros que você vai ter que ter pra jogar diversos modos ali no jogo. Mas, aparentemente, esse sistema de patch realmente vai ser introduzido. Já tem até uma pequena explicação de como ele vai funcionar, né? E como é que você vai poder utilizar ele com os seus heróis, né? Eu, sinceramente, até que gostei, né? Assim, lendo, assim, parece bem interessante, porque vincular ele a um herói pode abrir muitas vertentes para o jogo. Como, por exemplo, você criar patches exclusivos pra um personagem. Por exemplo, você tem a, sei lá, uma cobra, né? Obviamente, torre chá, né? Você tem uma cobra. E se você colocar essa cobra no torre chá, ele ganha uma habilidade especial pro patch X estar introduzido nele. Agora, se você pegar essa cobra e colocar, sei lá, numa Ginevere, ela não vai ter o mesmo poder especial que teria no torre chá, saca? Então, tem como fazer também essa mecânica aí. Acaba sendo uma mecânica um pouco restritiva, né? De você ter que ter o patch X pro personagem Y, mas também acaba trazendo ali esse grau de dificuldade, de grind, que também é muito legal de se ter num jogo desse que quer viver por muito tempo, saca? Então, bem legal como eles estão introduzindo o sistema de patch. Até porque no próprio texto eles citam que vai ser parecido com o sistema de lunomancia. Então, se no sistema de lunomancia cada boneco do jogo tem um conjunto de novas habilidades exclusivos, diferente da Joia Gloriosa, que é separado por classes, na lunomancia não. Cada boneco tem ali uma questão individual, tá ligado? Você upa a lunomancia e ele vai ter X poder porque ele liberou a lunomancia, saca? Então, se é parecido com o aluno, o patch pode trazer esse negócio de tipo, se ele foi equipado no personagem Y, ele faz tal coisa. Se ele foi equipado no personagem X, ele não vai fazer essa tal coisa, tá ligado? Mas ainda vai dar os atributos pra ele. Então, tem toda essa vertente aí que a Muntum pode trabalhar em cima, que eu acho muito interessante. Porém, lembrando, essas informações não são 100% confirmadas. Foram descobertas aí na internet por um gringo. Eu nem sei da onde essa informação veio, porém ela parece muito verídica. Então, eu tô trazendo aqui pra vocês, pra vocês pelo menos ficarem antenados com essa paradinha aí na cabeça de, pô, talvez funcione desse jeito. Pra vocês aí, se gostarem, talvez guardar uns diamantes, ou ficar ligado se o sistema já te agradou ou não e tudo mais. Mas nada 100% confirmado, beleza? Só vamos descobrir isso mais pro final do mês. Continuando, tem um novo modo de jogo chamado Batalhas Lançadas, que também vai chegar junto com a New Era. Um modo de batalhas emocionante. Batalhas lançadas ou arremessadas, na tradução literal, né? Serão introduzidas na campanha. Embora seja semelhante ao modo regular, tem um nível de dificuldade mais alto. Completar batalhas no modo Batalhas Lançadas, lhe considerar materiais necessários para o sistema Soulbound Companion e outras recompensas. Também incluirá vários eventos pra você participar e ganhar maiores recompensas. Então, basicamente, é uma campanha 2. Vários jogos do estilo da M&A tem esse estilo de campanha 2, né? Que é uma campanha um pouco mais difícil do que a campanha principal, e que você joga ela pra ganhar recursos mais abundantes, né? E upar algum sistema exclusivo que o jogo tem. No M&A vai ser o sistema de patches. Então, como provavelmente deve funcionar? A gente deve começar do zero, né? Na campanha 1 de 1, por exemplo, né? E à medida que você vai evoluindo, você vai tendo inimigos mais fortes, talvez em quantidades maiores do que tem na campanha regular, e consequentemente com recompensas melhores, né? Então, talvez você possa esperar ganhar materiais de Roda do Tempo, materiais de Stellar Fantasy, materiais pra você conseguir colocar o seu personagem com um companheiro específico e tudo mais, os itens de evolução do companheiro. Então, essas coisas mais endgame, essa campanha com certeza vai dar. Agora, pergaminho, recipe 30, né? Que seriam os meteoros de alma, a luna mancia, eu já acho um pouco mais difícil. São coisas um pouco mais midgame. Os patches, né? E essa campanha 2 parecem ser focados tanto no midgame, mas também no late game, né? O jogador early game, eu acho que ele não vai ter muito acesso a esse sistema novo. Aquela rapaziada que ainda tá buildando o primeiro herói despertado, que ainda tá tentando finalizar o seu primeiro time, com certeza vai ter muita dificuldade nesse sistema novo. Agora, rapaziada ali que já tem uns três timezinhos montadinhos, maneiros, já tá jogando uma campanha 40, 50 e em diante, já deve ter uma facilidade maior. Mas nessa batalha lançada, ainda acho eu que vai ter algum tipo de dificuldade pra essa galera do midgame, sim. Só o pessoal late game que vai ter uma facilidade, realmente, quando esse modo lançar. Assim como foi a fissura, né? Quando a fissura lançou, todo mundo que tava na campanha 70 finalizou a fissura no mesmo dia. Agora, a rapaziada que tava mais no midgame, teve uma certa dificuldade. Conseguiu vencer uma ou duas fissuras, e depois já parou, porque eu não conseguia avançar. Vai funcionar basicamente da mesma forma, na minha visão, tá ligado? E esse aí seria o primeiro modo que a Montu introduziria, né? Pra fazer o sistema de patch funcionar. Agora, o segundo modo seria um upgrade do Aposento Celestial, chamado de modo Banho de Sangue Aposento Celestial. Ele também lançaria no início de março, na nova era. E na nova residência celestial, que seria o Aposento Celestial, né? Os critérios de desenvolvimento para Espada da Extremidade e o Escudo do Universo são baseados nas classificações totais de Type Star e Type Soul Bound Companion Star. E aqui a gente tem algumas coisas interessantes já nesse primeiro parágrafo. A gente tem o Type Soul Bound Companion Star, o que caracteriza que os pets terão um sistema de despertar, obviamente, né? Com os recursos que a gente for pegar na campanha nova, provavelmente a gente vai upar esse Companion Star pra poder despertar o personagem. E tem o Type Star, que eu sinceramente não sei o que pode ser. Mas essa espada e esse escudo são o que já tem no Aposento Celestial, né? Que você utiliza pra poder deixar o modo mais fácil. Quanto mais você evolui aquilo dali, mais fácil o modo fica e você consegue jogar o modo Frenesi também com base naquilo ali. Então vai funcionar do mesmo jeito, só que com outros pré-requisitos, tá ligado? Três tipos girarão semanalmente no novo modo, permitindo que você selecione e desafie dois tipos de escolha. A interface e a mecânica de combate são semelhantes ao modo anterior. Após a vitória, você pode obter penas de ouro pra trocar no depósito da nuvem, né? Então aqui ele cita que a gente vai poder escolher os desafios. Então, assim, teoricamente, o que eu imagino? Os pets, eles terão facções, né? E aí, por exemplo, se você quer um pet tecnológico, que também pode até funcionar dessa forma, tipo, em vez de ser por personagem, ser por facção, isso aí é uma coisa que eu também não citei, mas também pode funcionar desse jeito. E aí, semanalmente, rodam três facções ali no... nesse modo banho de sangue. E aí, nessa semana, é Marcial, Luz e Trevas. E aí, pô, eu quero upar Marcial e Trevas. Aí tu fica escolhendo esses dois nessa semana, né? Porque você só pode escolher dois. E aí, tu fica farmando eles. E aí, consequentemente, você upa os pets Marciais e pets Trevas. E aí, você vai fazendo isso. E aí, na próxima semana, é Elemental, Luz e Caos. Sei lá. E aí, você escolhe o pet Caos, o pet Luz, e upa só eles dois. Então, pode funcionar dessa forma também. Até parece fazer bastante sentido ser por facção do que ser por personagem único, né? Pra esse modo aqui funcionar melhor. Porque se ele for realmente por facção, você escolhe ali a facção que você quer, evolui, e aí você consegue utilizar esse pet de uma melhor forma. Você não precisa upar vários pets. Você upa alguns por facção. E aí, dessa forma, o grind fica mais acessível, fica menos chato, e fica fazendo mais sentido ter esse modo aqui do modo banho de sangue. Então, realmente, acredito eu que pode ser sim por facção. Mas lembrando que nada disso daqui foi 100% confirmado. São fontes que surgiram aí na internet. E também uma coisa interessante é que você ganha penas de ouro. Então, provavelmente, as penas de ouro, elas continuarão existindo no Aposento Celestial atual. Porém, eles vão introduzir novos itens pra você comprar com elas. Porque, realmente, querendo ou não, os itens atuais pro late game não são muito atrativos. Antigamente, a gente comprava muito o Mítico 4 lá, né? Agora, eu tô comprando mais Recipe 30 do que o próprio Mítico 4. Então, realmente, não é muito atrativo os itens que tem de penas douradas. As penas brancas, geralmente, a gente compra pergaminho, né? Então, ainda continua sendo muito atrativo. Então, creio eu que eles vão aumentar a quantidade de penas douradas que você ganha, já que vai ter dois modos dando penas douradas, e aumentar os itens que você pode comprar com essas penas douradas. E aí, no final, ele fala que isso encerra tudo que eu tenho pra você olhar pra vir no primeiro trimestre de 2024 para o MLA. Como de costume, estou animado para ouvir seus pensamentos e ter se à vontade para compartilhar esses planos com seus amigos e membros da guilda. Se você tiver alguma sugestão para futuras atuações ou conteúdo atual, deixe uma mensagem a qualquer momento. E aí, tipo assim, como eu falei, informações, rumores apenas, né? Nada verídico ainda. Só que tá muito bem feito pra ser falso, tá ligado? Foi assim como aconteceu com a collab do MLA. E há muito tempo atrás saiu uma foto, né? Uma foto de baixíssima qualidade, eu nem tenho mais essa foto, onde mostrava que iria acontecer uma collab entre o MLA e o Dungeon e o The Guy. E aí, mano, eu lembro que eu vi essa foto, eu mostrei em live e falei, pô, guys, essa foto aqui tá em baixa qualidade, nem parece uma imagem realmente feita pela empresa. Mas eu acho que é mentira, passou alguns meses e acabou sendo verdade, tá ligado? Então, novamente, estamos com uma foto e uma qualidade estranha, porém, bem fiel, né? Você pode ver que o sistema ali de texto e tudo mais parece muito com uma coisa que foi tirada de dentro do jogo, uma conversa ali de algum jeito com alguém da Muntun, e que acaba mostrando esse novo sistema. Então, achei interessante trazer aqui pra vocês essas informações, queria agradecer novamente ao Black Cat, pra pelo menos vocês ficarem ligados no que pode acontecer. Pode, no final, não ser nada disso daqui. Mas eu queria também expor um pouco do que eu tava pensando sobre isso, queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que isso aqui realmente pode funcionar no jogo? Vocês acham que isso aqui realmente pode ser verdade? Como vocês acham que o patch vai funcionar? Vocês acham que você é individual, por facção? Vocês acham que, na verdade, vai ser por time e isso daqui tá errado? Eu queria saber a opinião de vocês. Com base nesse texto aqui, lendo tudo e tentando processar, pra mim, os patches vão ser por facções. Aí você vai evoluir eles no nível de estrelas, né? E aí, semanalmente, você vai jogar o modo do banho de sangue com as duas facções que você quer evoluir naquela semana. E aí o patch vai poder ser introduzido apenas nos personagens por facções. Então, como o sistema vai ser parecido com a Lunomancia, talvez a gente tenha habilidades exclusivas pra cada facção. E aí é uma loucura que a gente vai pensando e pensando e pensando e cada vez ficando mais louco. Mas é uma forma de tentar prever o que pode acontecer, porque no final é a Muntum, e só a Muntum realmente sabe o que eles estão fazendo. Mas, no mais, é isso. Qualquer nova informação eu trago pra vocês. Assim que sair o patch notes ou sair a atualização, eu também vou trazer pra vocês, porque as coisas estão um pouco confusas aí com a Muntum ultimamente no quesito de patch notes. Acabou saindo aquele patch notes unido, né? E agora a gente tá meio perdido sobre... Caraca, e agora? Quando vai ter patch notes? A atualização, teoricamente, é pra sair dia 19. Então, se amanhã não tiver vídeo de atualização, é porque realmente eu não tive atualização, e só dia 19 que vai ter. Beleza? Então não esqueça do like, se inscrever no canal, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!